Fala Nilgalas.com.br, beleza? Eu aqui tô me recuperando ainda da minha anual, quase um evento anual, inflamação de garganta. Ainda não tô muito legal, então a voz deve tá meio estranha pra vocês aí. Eu tô me sentindo todo estranho hoje, mas enfim, vamos dar prosseguimento aí aos assuntos do canal. Tem uma dúvida que tem ocorrido muito, que é a questão dos riscos envolvendo amonetos. Muita gente faz a clássica pergunta, e se amonetos falir? Enfim, vamos começar pelo simples fato de que pra amonetos falir tem que acontecer muita coisa antes. Não é assim da noite pro dia, não é um risco iminente, não é quando você investe o dinheiro você não tá jogando ele na loteria. Tem riscos? Tem. não vamos fingir que isso não existe. Porém, você precisa entender exatamente os riscos que você vai correr. E depende também de vários fatores, entre eles a aplicação que você fez. A Moniz, ela trabalha com vários tipos de ativos financeiros. Você for fazer um investimento lá, você vai ver que de acordo com a configuração que você fez, você vai ter investimentos em renda variável, uma determinada proporção, investimentos em renda fixa que também possuem vários ativos, entre eles títulos públicos, letras cambiais, eles se dão direito a ter CDBs, LCI, você vai ver lá em toda a fac da Moneto, pra quem tiver paciência e quiser ler lá, não é tão difícil assim de ler, que há muitos ativos que eles se dão o direito de adquirir pra melhorar a rentabilidade do fundo. Então, esses ativos vão mudando ao longo do tempo, até porque alguns deles tem prazo de validade, dependendo do tipo de configuração que você fez. Alguns podem levar um ano ou mais pra poder vencer, até porque alguns objetivos são longos, tem pessoas que estão fazendo uma portadoria, uma viagem pra daqui a cinco anos, sei lá, cada um tem seu objetivo. Então, isso também vai mudar a composição do fundo, pelo menos em algumas simulações que eu fiz, ele ofereceu títulos de prazo mais longo. Então, sobre outros títulos, dos títulos públicos, o risco que você tem é só se o governo quebrar. Pro governo quebrar, tem que acontecer muita coisa, pior ainda do que não aprovar a reforma da Previdência. Então, é um risco muito pequeno, é o título com o menor risco do mercado. Os títulos públicos são os mais seguros que tem. E os títulos de privados que a Moneto trabalha, todos eles são cobertos pela FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, um seguro que tem, que caso a instituição que deveria pagar um dinheiro pra Moneto quebre, ou seja, alguma coisa, dê um calote, a Moneto recebe do FGC 250 mil por CPF e por instituição. Essa informação também tem aí na FAC. Considerando que seus ativos estão distribuídos, geralmente você não ultrapassa esse valor aí, porque o Moneto vai distribuir, pulverizar seu valor em vários ativos. Então, mesmo que você aplique um milhão na Moneto, você seja a Betina, é muito pouco provável que na renda fixa você perca, caso alguém dê um calote na Moneto. Aí entramos na renda variável. A renda variável, como o nome diz, ela varia muito. São os ativos mais arriscados no mercado, porque nós estamos falando literalmente de ações e alguns fundos imobiliários. A renda variável, o risco que você tem é da desanalização total do ativo. Ou seja, vamos supor que a Monetos compre uma empresa, essa empresa venha a falir, então todo o dinheiro que ela aplicou nessa empresa vira pó. A ação tem essa característica. Porém, a Monetos não aplica em uma só empresa. Os riscos são minimizados pela pulverização. Pra quem acompanha os noticiários, sabe que teve aquele problema com a Vale, que afetou as ações, a Monetos extingue a ações da Vale e ainda assim o fundo não caiu. Por quê? Porque ele não é dependente de uma única ação. Ele tem várias ações que, mesmo que uma delas fracasse, as outras vão ali fazer a composição, vão impedir que o prejuízo seja maior, ou muitas vezes até não há prejuízo, porque as outras acabam lucrando o suficiente pra compensar a perda daquela outra ação. Esses são os riscos que você tem na Monetos. Muita gente no Brasileiro tá acostumada a lidar com poupança, com outros tipos de investimentos financeiros, que são considerados de risco baixíssimo, quase zero. Então, talvez por isso os investimentos ainda causem um pouco de espanto, um pouco de apreensão em quem vai aplicar. Mas vamos lembrar que a poupança, além de render muito mal, ela não tá isenta também de riscos. A poupança no nosso país já tem um histórico ruim, já foi sequestrada, já teve suas regras mudadas no meio do caminho. Então, não é desculpa pra você não investir. Mesmo que não seja com a Monetos, seja com a instituição financeira, você tem opções muito melhores do que aquelas tradicionais que o Brasileiro já conhece, beleza? Isso foi só um atento aí pelas perguntas que vivem me fazendo. Espero que resolva essa parte aí das dúvidas que tem no canal. Tomei doente aqui, mas vou tentar ler todas as perguntas que mandaram. Deixem aí nos comentários, vou tentar responder. De repente algumas aí viram vídeo. Então, vou ficando por aqui. Ao fim do vídeo tem algumas recomendações. Muito obrigado por sua companhia. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, porque tudo isso ajuda bastante. Meu nome é Elisa Ribeiro. Um grande abraço. Um grande abraço.